Pedro Júnior da Fontoura, um índio laureado pelo próprio tempo, levado muito piá pela mão dos pais. Mostraram a ele um raio de sol quando nascia, nas madrugadas caudilhas. Hoje é um moço consagrado, é um professor, é um mestre, que nos dá a honra e a satisfação também de poder abraçar nessa data de 20 de setembro. Os farrapos entraram pela ZEN em Porto Alegre, dispostos a afindar com as imposições do governo da província. 20 de setembro de 1835, começa a Revolução Farroupilha. Por dez anos, os olhos dos centauros Farroupilha se encheram de bravura e valentia. Os olhos dos centauros Farroupilhas Por dez anos, brilharam nas coxilhas, com timbres de ternura e valentia. Ideais de humanidade e igualdade, contraponteando com anseios de liberdade e fios de adaga, refazendo a geografia. A voz do general Bento Gonçalves Forte e firme vem nos mostrando a trilha É um timbre com sotaque de querência É a consciência Da epopeia Farroupilha Segue livre e solto Este espírito farrapo De a cavalo O centauro se fez Mais guapo No telurismo Deste chucrismo ancestral Antônio de Souza Neto nos convence Proclamando A república rio-grandense Num grito bravo Lá no Passo do Seizal E em poncho verde A história se refaz Farrapos Imperiais Assinam a paz E o próprio tempo Pinta um marco na vitória O centauro Farrapo Segue em frente E desbrava a todos Outro Horizonte Deste meu rio-grande Eterno Guapo Imortalizado Na glória Não há Brasil sem rio-grande E nem tirano Que mande na alma Dom farroquilho Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau